E aí galera, Alexandre Lopes aqui, dando continuidade a nossa playlist de builds aqui de Monster Hunter Rise É isso mesmo, já tem alguns vídeos aí no canal, então não deixe de conferir Hoje a gente vai falar das duplas lâminas Dual Blades Builds de Endgame, meus amigos É isso mesmo, desde builds focada em dano puro, assim como builds elementais Então se prepara aí que tem bastante coisa pra vocês aproveitarem essa arma que tá muito irada aqui no jogo, beleza? Não deixem de conferir os meus demais canais aí na descrição Tem o link do Linktree, tem o link do nosso Discord também Assim como o meu canal lá no Twitch, onde rola as lives Se vocês quiserem participar, a gente tá sempre fazendo lives lá praticamente todos os dias Conto com a participação de vocês Não se esqueçam também de avaliar esse vídeo Se possível, compartilhar com outros amigos aí que você vai estar ajudando demais, ok? Se quiser apoiar o canal também, tem a opção de ser membro ou sub lá na Twitch Você vai estar ajudando se você tá curtindo esse conteúdo aqui, ok? Então é isso meus amigos, bora pro vídeo! Bom pessoal, vamos começar o nosso vídeo com uma build mais geral, tá bom? Uma build de uso geral Você pode fazer ali no início do endgame, ou seja, quando você zerou o jogo, a primeira parte do update 1.0, né? Quando você enfrenta a Nara, você já encontrou o Almudron, o Zinogri, a Talos Essa peça aqui do Scalda, eu mostro pra vocês em um vídeo separado como liberar essa peça Tem um outro vídeo também, onde eu falo como obter 100% de afinidade logo no início do rank elevado E que a gente já tem também as pernas do Rajang Ou seja, ali no finalzinho, né? Da primeira parte, antes da batalha da Nara, você já consegue agilizar essa build aqui Beleza? E ela é uma build de dano puro Porque com ela você vai conseguir enfrentar variados monstros Enquanto você se prepara pra farmar aí as demais builds que a gente vai mostrar aqui ao longo do vídeo Então é um farmzinho pesado, já que são diferentes armas, diferentes partes de armadura E por aí vai, diferentes adornos também, tá bom? Começando pela arma, então a arma utilizada é a arma do Nargakuga Mas o que é natural nesse final de endgame, ela cai muito bem por conta da sua afinidade aí 40%, né? O que vai fazer com que você consiga acomodar outras skills na nossa build inicial de forma mais tranquila Já que não temos que gastar adornos para colocar mais afinidade, beleza? E ela já tem afiação branca também em um slot nível 2, o que contribui demais Beleza? O aumento que eu fiz aqui é o aumento de ataque Dessa forma a gente vai ficar com 45% de afinidade Mas você pode aumentar também para afinidade Aí vai passar de 50% aqui Junto com a exploração de fraqueza, já chega em 100% de afinidade O aumento de ataque aqui está dessa forma porque nas demais builds que eu vou mostrar para vocês A gente já consegue o 100% de afinidade mais tranquilo Então eu já posso deixar como ataque Basicamente por isso Então recomendo se você quiser deixar 100% de afinidade certinho Junto com a exploração de fraqueza Pode fazer o aumento para afinidade aqui sem problema algum Agora falando do nosso amuleto Eu estou utilizando aqui um amuleto de raridade mais baixa Que é o de Razor Sherp Que é o fio navalha, tá? A tradução para português E basicamente É um amuleto de raridade 6 Você consegue lá na Mel de Importe Por exemplo, se você gastar algum material lá Sempre escolhendo, né? Fio navalha, fio navalha É bem provável que venha um desse com dois níveis Mas outra possibilidade que eu vou mostrar nas demais builds É você utilizar um amuleto Um talismã, no caso Que já tenha dois slots de nível 2 Pelo menos, tá bom? Em algumas builds a gente vai precisar de um talismã Que tenha dois slots de nível 2 Quaisquer skills que estejam abaixo O mais importante é que tenha dois slots de nível 2 E, se possível, também mais um slot nível 1 Porque em algumas builds especificamente A gente vai precisar desse outro slot de nível 1 Para completar o máximo de No caso, da skill elemental da arma específica, tá bom? Mas para a nossa build inicial Se você tiver aqui dois níveis De fio navalha Seja com adorno Ou seja com a própria skill já no talismã Já resolve o problema As switch skills não vão ser o tópico aqui da nossa discussão Vou deixar outros vídeos para a gente falar mais sobre isso Mas aqui você vê algumas que eu tenho usado com alguma frequência E aqui as nossas skills iniciais Então, ataque boost já está no nível 5 Wickness exploit, que é exploração de fraqueza, nível 3 Afiação rápida, nível 3 Reforço crítico, nível 2 O latent power Ele veio aí já com algumas partes de armadura Não é o nosso foco, tá bom? O foco são aquelas 4 skills que estão mais acima E também o fio navalha Que já tem dois níveis Por conta da nossa barra de afiação Que a gente vai querer manter Esse rapid morph, né? Que é a transformação rápida Ele veio também de brinde Mas não é o foco E um nível de olho crítico Para já garantir um pouco mais de afinidade também Para a gente chegar aí Nesse 45% ou 50% aí Dependendo do aumento da arma Já fica ali na casa de 50% Mas a exploração de fraqueza Chega no 100% O ataque está no nível 5 inicialmente Porque é o que dá para a gente colocar Com um talismã Que não tenha aí skills melhores, né? Se você conseguir um talismã Que já tenha, por exemplo O fio navalha, nível 2 Mais dois slots nível 2 Já vai possibilitar melhorar a nossa build Se você tiver polimento, protetor, né? Futuramente para outras builds também De dois níveis Mais dois slots nível 2 Você vai ver que já vai dar para encaixar mais Então, no momento, dá para colocar só Nível 5 nessa build inicial Exploração de fraqueza Vai nos garantir 50% ali De afinidade Quando a gente acertar uma parte fraca do monstro, tá bom? Soma com a outra afinidade Que já vem da arma E de olho crítico Chega ali ao 95% ou 100% Speed Sharpen Que é a afiação rápida Para a gente afiar rapidinho a nossa arma E recuperar o fio branco Sempre que possível O reforço crítico aqui Sempre que a gente acertar Uma parte fraca do monstro, né? Dependendo da nossa afinidade A gente vai conseguir O ataque crítico Que vai garantir 35% de dano a mais Do que um ataque normal Sem ser crítico Garantiria Se a gente colocar no nível 3 Depois vai aumentar para 40 E o Razor Sharp Que é basicamente o fio navalha Ele vai ativar 25% do tempo E vai permitir que a nossa arma Não perca a afiação Ou seja São hits gratuitos Sem perder a afiação Depois a gente pode Na medida do possível, né? Ir melhorando isso aqui Vocês vão ver nos demais builds Mas essas são as skills Foco da nossa build 1.0 Questão de adornos Da nossa build base Basicamente você vai precisar De um adorno de ataque Que a gente colocou aqui na arma Aqui na parte do capacete Eu coloquei uma build Uma joia de ataque E uma de olho crítico Aqui tem uma joia Que é a joia De afiação rápida Temos mais uma joia de ataque Na cintura Não tem espaço Para adornos Depois mais duas joias De afiação rápida E no talismã Que a gente está utilizando Ele só tem espaço Para um slot nível 1 Eu coloquei aqui Uma joia De sem recuo Para a gente não tomar dan Quando joga no multiplayer Tá bom? Para os ataques De seus amigos Não te impedirem De dar os seus ataques E aqui você pode usar também Aquele talismã Que eu falei Se você tiver aí Com dois slots nível 2 E pode colocar Dois adornos No caso De fio navalha É outra forma também De conseguir esses dois níveis Dessa skill Agora já iniciando As nossas builds De 2.0 Supondo que você avançou Já no jogo Já chegou ali Até o rank 40 Onde você já enfrenta O Teostra Você já passa A ter acesso A novos adornos No ferreiro Você consegue Já dar uma melhorada Na build Se você já tiver Farmado um pouco De talismãs Você já conseguiu Pegar um talismã melhor Então a gente muda Nossa armadura Aqui Basicamente Capacete do barrote Vai que Essa peça vai que Ratalos Aqui na Nas Bracelete A cintura do Anjaná E a Zingote Greaves Que dá Dois níveis De ataque Dois níveis De olho crítico Tá bom E aqui A gente já tem Um talismã melhor Olha só Ele tem dois slots Nível 2 E mais um slot Nível 1 É importante Que você tenha Pelo menos Um de dois slots Nível 2 Já vai dar Para fazer Builds legais Tendo dois slots Nível 2 Tá bom Então Não importa muito Aqui as skills No caso Esse mel Tem dois ataques De dragão Um ataque de água E um speed sharpening Aliás Em um nível 1 Ali né Que eu coloquei No caso Afiação rápida E duas joias De exploração De fraqueza Com essa nova build A gente já consegue Ter 50% De afinidade Base Ou seja O aumento Da nossa arma Já pode ser ataque Não precisa ser Mais afinidade A gente Já soma aqui Afinidade base Mais 50% Da exploração De fraqueza E já chegamos A 100% De afinidade Beleza E aqui Tem a sweet skills E as nossas skills Já estão melhores Reforço de ataque Já está no nível 7 Reforço crítico Já está no nível 3 Exploração de fraqueza Já está no nível 3 A gente tem Aqui um bônus Que veio de ataque De dragão Não importa muito Que a nossa build Ainda é de dano puro Coloquei dois níveis Aqui De toque mestre Tá bom Toque mestre A gente vai mostrar Para vocês agora Como é que funciona O reforço de ataque Nível 7 Já nos dá Mais 10% De ataque Mais um bônus De 10 Reforço crítico Nível 3 O nosso dano Tem um aumento De 40% Ao invés dos 35% Da build anterior Exploração de fraqueza Continua nos dando Aí os 50% Quando a gente Acerta um ponto fraco Olho crítico Nível 2 Que já nos permitiu Ter 50% De afinidade base Comparado A primeira build E aqui O toque mestre Vai garantir 40% De chance De não perder Ali O sharpness Enquanto Você estiver Ali lutando Então se ela ativar Você não vai estar Perdendo hit Garantindo Que a sua afiação Branca Dure mais tempo A medida A medida que a gente Pegar Amuletos Melhores Dá para encaixar Mais skills Por exemplo Como eu já falei Se você pegar Algum skill Algum amuleto Que tenha dois níveis Exploração de fraqueza Mais dois slots Nível 2 Aí você já Poupa espaço Já consegue colocar O toque mestre Nível 3 Por exemplo Mas com Os talismãs Que eu tenho Até o momento Eu só consigo Colocar No nível 2 Mas já fica a dica Aí Para vocês conseguirem Aumentar Na build De vocês Na parte De adornos Vai ter agora Essa joia De toque mestre Que você vai ter Acesso A partir do rank De caçador 40 Depois que você Já caçou Ali o teostra E tudo mais Vai precisar Do material E tem alguns Slots De nível 1 Que eu deixei Vazio Ou com Ataque de dragão Ali Mas você não Precisa deixar Isso não Acho que eu esqueci De mudar Mesmo Esses slots Aí Basicamente Você pode colocar Reforço de defesa Ou afiação rápida Ou você pode Colocar Refeição grátis Outras skills De nível 1 Que você achar Interessante Resistência Atordoamento Também Tá bom Então Aqui no capacete Tem uma joia De reforço crítico Aqui tem mais Duas joias De reforço crítico Uma joia De exploração De fraqueza Mais uma joia De toque mestre E duas joias De exploração De fraqueza E uma joia De afiação rápida Basicamente é isso Preencha os slots Nível 1 Da forma Que você achar Mais adequado Agora partindo Para as builds Elementais Que é uma área Onde as dual blades Se dão muito bem Nossa primeira build É a build De raio Baseada na arma Da árvore Do zinogre Já tem 206 De ataque Afiação azul A gente puxou Ali um pouco Pro branco Com artesanato 25 de elemento De raio Já tem um slot Nível 2 Tá bom As peças De armaduras Estão aqui do lado A gente está Utilizando um talismã Com dois slots Nível 2 E mais um slot Nível 1 As skills A gente vai dar Uma olhada agora A afinidade base Está a 25% Então com a exploração De fraqueza Ela vai ficar Na casa De 75% Basicamente E aqui As sweet skills Já temos Olho crítico Nível 5 O ataque Elemental De raio No nível 5 Reforço crítico No nível 3 Exploração de fraqueza Nível 3 Artesanato Nível 3 Para a gente puxar Aquela Afiação Para o branco Para a gente conseguir Mais dano Temos também Polimento protetor No nível 3 Basicamente Essas são As nossas skills O polimento Protetor Que nos vai Garantir Sempre que a gente Afiar a nossa arma Vamos ter ali 90 segundos Para bater Gratuitamente Sem perder a fiação Tá bom E como A dual bleed Ela dá muitos hits Você acaba Perdendo muita fiação E aí você perde A fiação branca Que é onde O seu dano maior Está concentrado Então O polimento protetor Vai nos garantir Mais hits No nível branco E consequentemente Mais dano Tá bom E colocamos ali O ataque de raio No nível 5 Porque a nossa build Está focada No elemento raio Basicamente Essa é a ideia Da build E aí as demais skills Que vieram Vieram aí de bônus Mas o principal É o que temos aqui Até o polimento Protetor nível 3 Eu vou mostrar A parte de adornos Para pelo menos Uma build elemental Para as demais Builds elementais Vai ser Mais ou menos A mesma lógica Tá bom Então temos aqui Uma joia De reforço crítico Uma joia De ataque de raio Uma joia De artesanato E outra De reforço crítico Ataque de raio Também Uma joia De polimento Protetor Uma joia Uma outra Joia de polimento Protetor E exploração De fraqueza Outra joia De polimento Protetor E temos Duas joias De exploração De fraqueza De ataque de raio Basicamente É isso Em questão De adornos Tá bom Então O artesanato Especificamente Ele precisa De slot nível 3 Por isso Que esse peitoral Vai que aqui Cai tão bem Né Pra ele complementar Ele já tem Esse slot nível 3 Agora A nossa build Elemental De gelo Ela utiliza As dual blades Da árvore Do gos harag 220 de ataque Afiação Verde Mais um pouquinho De afiação Azul Ali Ela tem 33 De ataque De gelo 0% De afinidade E um slot Nível 3 Basicamente Basicamente Colocamos aqui Também Os braceletes Do lagombi Que se não me engano Ele já dá Ataque de gelo Também E dá olho crítico Que já ajuda Na nossa build Na composição final O aumento Colocamos ali O aumento De gelo Nível 3 Lá no ferreiro Afinidade base 40% Elemento gelo Já fica Em 43 Nível 3 E aqui As Skills As Sweet Skills Ativas Isso a gente Vai falar Em outro vídeo Então Olho crítico No nível 7 Ataque de gelo No nível 5 Reforço crítico No nível 3 Exploração de fraqueza Nível 3 Polimento protetor Nível 3 Afiação rápida Nível 3 Essas são As principais Skills Dessa nossa Build específico E a gente colocou Um nível ali De artesanato Para puxar um pouquinho Pelo menos Para o azul Usando ali A nossa No caso A gente puxando Para o azul A gente se beneficia Do polimento protetor Ou seja Sempre que a gente Voltar A nossa afiação Ele vai garantir 90 segundos De ataque Na afiação azul Que tem Dano maior Do que a afiação verde Então isso aqui Já dá um boost No nosso ataque elemental No nosso ataque total Na verdade Não no nosso ataque elemental No nosso ataque total Você estando ali Na afiação azul Essa é a jogada Puxa um pouquinho Pelo menos para o azul Junto com o polimento Protetor Você vai ganhar Essas 90 segundos Sempre que você voltar Aí comba isso Com a afiação rápida No nível 3 Então você Rapidinho Pode sempre estar Afiando a arma novamente Garantindo mais 90 segundos De ataque Com a afiação azul Maximizando O dano Dessa nossa build Especificamente Tá bom? No talismã Eu estou utilizando Um que eu tinha Que já tinha Dois níveis De ataque de gelo E tinha um slot nível 2 E um slot nível 3 É importante Que você tenha Pelo menos Dois slots nível 2 Para colocar Exploração de fraqueza Aí você complementa O ataque de gelo Com o que sobrar Pode ser que Você perca aí Na afiação rápida Afiação rápida Que é um bônus Se você tiver Slot disponível Você coloca Afiação rápida Se não tiver Você deixa sem O importante é Colocar o ataque De gelo ali No máximo Então esse talismã Eu tinha ele aqui Dei um pouquinho De sorte Se você não tiver Você remove Um pouquinho de nível Da afiação rápida Até você conseguir Um talismã Mais interessante A nossa próxima build É elemental de água Ela utiliza Uma arma da árvore Do almodron Que é a mud twister Basicamente 170 de ataque Afiação azul Já mais generosa Uma barrinha azul Mais generosa 35 de ataque de água 0% de afinidade Na arma Um slot nível 2 Um slot nível 1 Basicamente Essas são as peças De armadura Já mudou um pouquinho O nosso set Vocês vão entender Agora o porquê E o talismã Com dois slots Nível 2 Basicamente Você só precisa Disso como requisito Tanto que a gente Tem aqui Dois níveis De bainha rápida Que não é necessário É porque O talismã Apenas precisava Ter dois slots Nível 2 Agora vamos Para o aumento Aqui né O aumento Da nossa arma Está Para aumentar Ataque de água Tá Waterboost 2 Basicamente Já leva O nosso ataque de água Para 46 A nossa afinidade Base Está em 40% Aqui as skills Os finais Então a gente Deixou o crítico No nível 7 Ataque de água No nível máximo Nível 5 Elemento crítico No nível 3 Critical boost No nível 3 Que é reforço crítico Exploração de fraqueza Nível 3 Mas essas são as skills Essas são as skills Essenciais Do nosso set E aqui Como a nossa arma Já tem uma barra De afiação Mais generosa No azul A gente Não vai utilizar O artesanato Vai utilizar Bem essa barra De afiação E ao invés disso Vamos aumentar O nosso dano Com o elemento crítico Que já tendo Uma afinidade Base Alta 40% Mais 50% Da exploração De fraqueza Agora O elemento Por padrão Quando você não tem Elemento crítico Na build Apenas o ataque Base Da sua arma Que vai ali No dano crítico Tá bom? Se você colocar Elemento crítico Isso aí Vai se somar Então você vai ter Um aumento Também No dano Elemental crítico Basicamente Essa é a ideia Então como a gente Já tem uma barra De afiação Mais generosa Ao invés de Investir ali Em polimento Protetor Artesanato A gente vai investir Em mais Mais dano crítico Só que agora Mais dano crítico Elemental Esse aqui Eu vou mostrar Para vocês Os adornos Também Já que a gente Tem joia De elemento crítico Tá bom? Então aqui no talismã Colocamos duas joias De elemento crítico Aqui colocamos Uma joia De reforço crítico E uma joia De ataque de água Outra joia De elemento crítico Exploração de fraqueza E ataque de água Mais uma joia De exploração de fraqueza Mais uma joia De ataque de água Basicamente Dessa forma A gente fecha Aqui O nosso set A nossa próxima build É uma build Elemental de dragão Estamos utilizando A arma forte Sgram Basicamente Ela tem 180 de ataque Base A gente tem Uma afiação azul Interessante Mas Com o artesanato A gente já puxa Ela um pouquinho Para o branco Assim como fizemos Mesma estratégia De outra BD anterior Que eu já mostrei Elemento de dragão 24% 15% De afinidade Porém Não temos slots Aqui Tá vendo Então A gente vai precisar De um talismã Que tenha pelo menos Dois níveis Dois slots Nível 2 E pelo menos Um slot Nível 1 Porque Vamos precisar De dois níveis Exploração de fraqueza Vamos precisar De acomodar Também As skills De ataque elemental De dragão Por sorte Eu tenho um Que é dois slots Nível 2 Mais slot Nível 1 E tem mais dois níveis De ataque dragão Não sei se você vai ter um Parecido com o meu Mas eu já Eu dei sorte Nesse slot Aqui para essa build E casou muito bem De qualquer caso Você pode sacrificar Alguma skill De nível 1 E priorizar O ataque elemental Ou você prioriza Outra skill De nível 1 Se você quiser Reduzir um pouco Seu dano elemental Fica muito ao critério De vocês Beleza Vamos para o aumento De arma Então Esse aumento É dragon exploit Ele vai Se dar bem Contra monstros Do tipo dragão Então vai aumentar O nosso dano Quando o monstro For do tipo dragão Se você for enfrentar Algum monstro Que tem fraqueza A dragão Mas não é dragão Aí você pode optar Por aumentar O ataque Ao invés de usar Dragon exploit No aumento De arma Tá bom Basicamente Essa é a ideia Nossa afinidade Base Está em 40% E O elemento dragão 32 E as skills Finais Fecham em Olho crítico Nível 5 Ataque de dragão Nível 5 Reforço crítico Nível 3 Exploração de fraqueza Nível 3 Polimento protetor Nível 3 Que é a mesma ideia Como a gente puxou A build ali Um pouquinho Para o fio branco Sempre que a gente Voltar a nossa afiação Vamos garantir O polimento protetor Pelo menos 90 segundos Ali De afiação Garantido no branco Dano Dano Na afiação branca E a gente precisa De dois níveis De artesanato Que é o handcraft Para chegar Nessa afiação branca Já deixando Um ponto legal Para seguir A nossa build Beleza Essa é a ideia As skills principais Da nossa build Seguem aqui Até artesanato Já A parte de afiação rápida Foi o que deu Para colocar dois níveis Aí fica a seu critério Se você quiser Sacrificar Um nível de dragão De ataque de dragão E completar Três níveis De afiação rápida Pode ser também Você vai perder Um pouquinho De dano elemental Fica muito A critério De cada um Mas isso é o princípio Vamos então Para a nossa última build Uma build elemental De fogo Lembrando que Eu não estou mostrando O adorno De todas as builds Porque a ideia É similar Você olha ali Quais skills Estão ativas O talismã Que eu mostrei O que ficar restando Faltando Em questão De skills Você vai completar Com adornos Assim como Os demais builds Que eu já mostrei Então os adornos São muito similares Beleza A nossa última build Então usa Uma arma Ali da árvore Do ratalus 200 de ataque base Afiação azul Temos 28 De ataque de fogo 0% de afinidade Nenhum slot Disponível Nessa arma Basicamente Vamos usar Três partes Do teostra Essa aqui Especificamente Por conta do Reforço crítico E olho crítico Que ela já dá Né Essa daqui Por conta Da teostra blessing Que é a benção De teostras Vocês vão entender Que ela se beneficia Demais Para uma build De fogo Isso é o que muda Basicamente Na nossa build Né E aqui No nosso talismã Estamos utilizando Um talismã Que tem pelo menos Dois níveis Dois slots Nível 2 Como sempre Ok No momento da nossa arma Tem exploração de elemento Elemento exploit Que basicamente Vai aumentar o nosso dano elemental Quando você lutar Contra um monstro Que tem fraqueza A esse elemento Ok Então basicamente A ideia é essa Temos as skills ativas Então fica com Olho crítico Nível 7 Ataque de fogo Nível 5 Reforço crítico Nível 3 Exploração de fraqueza Nível 3 Dois níveis Ali de toque mestre Dois níveis De benção De teostra As demais skills São Meio que Optativas Elas vem aí Né Junto com o talismã E com as peças De armadura Agora explicando Para vocês Como funciona A benção De teostra Basicamente No nível 2 Que é o que a gente Conseguiu colocar Nessa build Ela aumenta O ataque de fogo Ou de explosão Em 10% No caso A gente não tem Explosão nessa build Vai aumentar Só o nosso Ataque de fogo Ok Então essa é a ideia E essa peça Ela já traz Um nível também De toque mestre Né Toque mestre No nível 2 Que é o que a gente Colocou na build Garante aí 40% de chance De a gente Não perder A fiação Quando ela estiver ativa Então isso aí Vai garantir Que a gente Consiga mais Ataques ali Naquela Fiação maior Consequentemente Tirando mais dano Como já veio Um nível De toque mestre Na armadura Do teostra Eu coloquei Mais um nível Com adorno Para a gente Ficar já No nível 2 Como não tem Mais espaço Não tem como A gente colocar Por enquanto Elemento crítico Quem sabe Em futuras armaduras A gente não consegue Encaixar Mas basicamente Essa é a ideia Da nossa build Dessa forma A gente fecha Aqui os principais Sets Até o update 2.0 No 3.0 A gente faz A atualização Das nossas builds Aqui do canal Dessa forma A gente fecha O nosso vídeo Meus amigos Eu espero Que tenha te ajudado Não esquece De avaliar Com um like Deixar um comentário Também Para ajudar No engajamento Aqui do youtube Que é muito importante Se você puder Compartilhar Esse vídeo Com outros amigos Que jogam game E eu agradeço Demais Se você quiser Apoiar o meu trabalho Você pode se tornar Membro do canal Um sub Lá na twitch Tá bom Então é isso Fiquem ligados Aí se você é novo Fica um convite Para se inscrever Para não perder nenhum vídeo Ative o sininho Do youtube Vou ficando por aqui Meus amigos Eu vejo vocês Nos próximos vídeos Sempre dê uma olhada Lá na playlist De builds Que a gente tem Outras builds De outras armas Também a gente vai atualizando À medida que o jogo For progredindo Um forte abraço Então Até os próximos vídeos Valeu E fui Tchau 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 Tchau